Natália Mendonça, já posicionada aqui, está me chamando mais um suspeito de ter envolvimento com placas solares e foi preso. É aquele caso lá da região norte do estado. Natália, bom dia. Exatamente, Aloares. Bom dia pra você. Relembrando o pessoal de casa, em abril desse ano, essas placas solares, cerca de 110, seriam instaladas numa propriedade rural de Uruaçu. Nem chegaram a ser instaladas, elas foram levadas. Os criminosos estão sendo presos. Já foram quatro fases dessa operação realizada pela delegacia que investiga e combate crimes rurais. Estou aqui com o delegado Eric Menezes. Delegado, quatro fases, pessoas presas, placas recuperadas. Qual o balanço que vocês fazem até agora dessas operações necessárias para combater esse tipo de crime? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Com essa deflagração da Apolo 4 e a recuperação dessas placas solares, um balanço extremamente positivo. Porque além de identificar e responsabilizar quase que, nesse momento, todos os criminosos envolvidos. E o mais importante foi a recuperação do bem e a devida restituição à vítima. Então, a gente fica muito feliz com essa ação. Na época, o senhor estava me contando aqui, essas placas não tinham sido instaladas ainda. Estavam ali. Não só as placas, a gente fala assim, esse termo mais popular que é a placa, né? Mas os equipamentos, os componentes também, tudo isso é muito caro, né? Como é que os criminosos conseguiram chegar até esse local? Receberam essas informações de que essas placas estavam ali? O que eles iam fazer com essas placas também? Exatamente. Por se tratar de um produto de valor elevado e que, cada vez mais, as pessoas têm buscado para instalar e fazer uso dessa tecnologia, se tornou um alvo muito buscado pelos criminosos e também pelos receptadores. Essas placas subtraídas ali, acreditamos que se deu-se por essa facilidade de ter a notícia que seria instalada essa usina de produção de energia solar naquela região, então os roubadores aproveitaram esse início, essa falta de estrutura ainda para praticar o crime. E elas foram encontradas na posse de um receptador que, logo após o crime, já praticamente teria encomendado essas placas. Eles já adquiriam de imediato. Então, isso confirma mais ainda essa tese de que esses criminosos têm buscado esse tipo de crime, essa novidade agora, para se não completar ilicitamente. Nesse caso, o receptador tinha encomendado, mas pode acontecer de uma pessoa que está procurando já por esse serviço, quer investir nessa questão das placas de energia solar e tudo mais, receber uma oferta muito atraente, porque aí os criminosos conseguem repassar com um valor muito abaixo do de mercado. Exatamente. Nesse caso específico, o prejuízo lá causado foi quase em R$ 170 mil, e o receptador aparentemente pagou R$ 50 mil. Então, quase que um terço do valor. Então, fica economicamente bem rentável. Isso só demonstra ainda mais o que eles querem fazer, utilizando essa tecnologia agora. Quatro pessoas presas, essa última pessoa tinha um papel específico dentro do que eles faziam ali? Não. Essa última, tudo indica, ele receptou. Era a função dele ali, a função que ele teve nessa empreitada foi receptar, e os outros foram executar diretamente o roubo. Obrigada, delegado, pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. A gente comentava aqui, Aloares, a gente fala tanto de defensivo agrícola, roubo até de gado, e agora os criminosos estão migrando para essa questão das placas de energia solar. É um produto muito caro, dá um resultado muito grande para quem investe nisso, e eles estão apostando, já que conseguem algum tipo de lucro muito indevido, revendendo, repassando essas placas para frente. Muito obrigado, Natália Mendonça, trazendo aí informação para você. E aí